Estou aqui na Praça Catas Altas, aqui no Jardim Imperador, hoje eu estou aqui no estado da Prefeitura e a Subprefeitura. Olha a sujeira que tá isso aqui, mano. Olha a sujeira que tá isso aqui. Já tenho pedido pra arrumar isso aqui, pra gente aqui, e a Prefeitura não tirou ainda. O fato é, a sujeira aqui, ela é grande e ela é, a verdade, na cara do povo. Isso aí, ó. Isso aqui é Praça Catas Altas, e eu tô te mostrando a verdade e a realidade dessa praça. Esse vídeo é um ofício à Subprefeitura de São Mateus pra fazer a limpeza aqui da praça, porque tá difícil, hein. Tá difícil conseguir melhoria aqui na praça. E olha só o que acontece aqui, ó. O estado ainda coloca fogo aqui na praça, ó. Ainda tá, ainda queimando, ó. Esse vídeo é um ofício. Se você se ligou, dê seu like, senão fica na sua. Queremos que você se unha a nós pra fazer o que tem que ter feito. Esse vídeo é um ofício. Cidadão, vereador não faz obras. Quem faz é o prefeito. Tá aí, ó. Sujeira.